Bom dia! Hoje é sexta-feira! E hoje, crianças, temos uma surpresa! Olha só! Qual será a historinha, hein, crianças? Alguém aí adivinha? Eu ouvi, Tia Railda! Eu também ouvi, Tia Luciene! Então, hoje nós vamos ouvir a história cantada da Chacazinho Vermelho e o Lobo Mauro! Vamos lá, crianças! Vou passear no bosque, enquanto seu lobo não vem Vou passear no bosque, enquanto seu lobo não vem Está pronto, seu lobo? Estou vestindo a face Vamos passear no bosque, enquanto seu lobo não vem Está pronto, seu lobo? Estou vestindo a camisa Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem Está pronto seu lobo? Estou vestindo o casaco Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem Está pronto seu lobo? Estou calçando o sapato Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem Está pronto seu lobo? Estou pronto e estou com fome Calma, calma Eu sou um lobo bonzinho Eu só queria comer as frutinhas E aí meus amores, gostaram da historinha cantada? E aí, chabalinho? Vamos passear no bosque E esse seu lobo que nunca estava pronto? Eu estava me produzindo Mas eu sou um lobo bonzinho Mas eu sou um lobo bonzinho, um chapéuzinho Eu só queria aquelas frutinhas Eu estava com fome Eu pensei que era um lobo mau Não, 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 não Eu só queria umas frutinhas E aí meus amores? E agora vamos fazer as nossas atividades? Vamos lá? Olha só Hoje, sexta-feira, dia 11 do 12 de 2020 Nós vamos iniciar com a nossa atividade pega-flor Lá no materialzinho que nós enviamos para vocês Tem uma sacolinha com pega-flor Vocês vão pegar a sacolinha Segura aqui, chapéuzinho Tira a mãozinha Isso E as flores? As flores que estão lá Olha só Vamos colocar as flores Na ordemzinha Bonitinha Num local aí na sua casa Que você vai escolher Olha só Lembrando, criança Que cada florzinha Tem uma sílaba Né, Tia Lucinha? Isso mesmo E nós vamos formar palavras Olha só Vou comentar A primeira sílaba que eu peguei foi Qual será? O velho é Vé Vé Atenção L-A Lá Como que te lenda? Vela Muito bem Eu formei a palavrinha Vela E você vai registrar E você vai registrar no seu caderno de linguagens Vamos tirar? Vamos continuar Vamos continuar Qual será a próxima? Já peguei a minha flor Olha só O V e o A Vá Vamos para a próxima? Peguei a próxima flor Olha só Olha só Vaca O que nós formamos? Vaca Olha Vaca Olha Vaca Vamos registrar aí no caderno? Vamos tirar E sobrou E sobrou duas Olha só Olha só L-U 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 Certo meus amores? Agora crianças Vamos lá Pegar mais um joguinho Agora você vai pegar Olha só Árvores da Adição Tia Luciene Agora nós vamos brincar de somar Hum Com a árvore da Adição Olha que linda essa árvore Tia Luciene Olha É a árvore que representa o Natal Hum Vamos lá Olha só Crianças Aqui na extreminha da árvore Tem uma botinha Olha Tia Luciene Seis mais quatro Ah Tia Raíba Vamos dar uma dica? Vocês vão pegar as bolinhas E vão colocar Seis mais quatro É quanto? Isso mesmo Dez Então vocês vão colar E enfeitar a árvorezinha de vocês Então é Tia Raíba Com as dez bolinhas E a outra árvorezinha Hum Olha que linda Sete mais cinco Tia Luciene Hum Tia Raíba Vamos contar É só pegar sete bolinhas Mais cinco bolinhas Que é igual a doze E é só você colar doze bolinhas aí na sua árvore E depois Tia Raíba Colar no carderno de matemática E não esqueçam de colocar a data Tá bom, crianças? Isso aí, meus amores E é nosso para casa de hoje Nós estaremos entoneando o link Ah Tia Raíba Hoje é sexta feira, tio, sim É É Vamos ficar dois dias sem as crianças Tia Luciene Mas segunda feira tem mais Não tem nada Sim Sim Muito mais para vocês Crianças Um nosso bom final de Semana Beijos Tchau 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 Tchau